Olá meus queridos alunos e seguidores, hoje trago-vos uma nova música, a música do tema do filme O Bom, o Mal e o Vilão e a música é de Ennio Morricone para a nossa flauta de Bisel. Não se esqueçam, mão esquerda na parte superior da nossa flauta de Bisel, mão direita na parte inferior da nossa flauta de Bisel e soprem suavemente. Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se gostaram do vídeo do canal, deixem o vosso like. Para estarem sempre atualizados sobre as nossas novidades, subscrevam o canal. Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!